A continuação... Para a defesa cibernética. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Antes de começar, gostaria de agradecer a liderança da GIDE pelo convite feito ao Peru, pelo ministro de Defesa, general José Volta Torres, comandante da Marinha, e também o meu nome como expositor. É um prazer estar aqui neste Fórum Multilateral. É difícil começar depois de duas exposições tão interessantes, professor Uribe e doutora Maclean. Vamos continuar com essa exposição. Este é o sumário de hoje. E gostaria de fazer uma pequena introdução para saber como está a situação normativa no Peru, ver se tem algo importante. A normativa não é muito clara. Nós temos que nos basear em antecedentes internacionais e normas que já são conhecidas, desde o ponto de vista de guerra, direito internacional, para conflitos armados, autodefesa e os critérios que existem atualmente, porque falta de legislação nesse ponto, principalmente em muitos países latino-americanos, pela falta de consciência com relação à insegurança no ciberespaço. No nosso caso, o tema deve ser incluído no Defesa Nacional, tem uma lei que regula o governo central como a principal autoridade do ciberespaço, que tem um mandato direto junto ao Ministério de Defesa, que lhe autorga todas as competências nos aspectos de defesa cibernética. Dentro deste planejamento, o Ministério de Defesa, no seu plano estratégico institucional multianual, considera o desenvolvimento da defesa cibernética. Dentro da Marinha, já temos instaladas conceitos estratégicos referentes à soberania e integridade nacional. O que é importante definir o que é soberania, porque é uma palavra que usamos muito, e muitas vezes não sabemos o significado. É a capacidade do Estado de exercer autoridade com responsabilidade sobre algo, neste caso, sobre a informação, ou sobre nossos ativos críticos, principalmente informáticos. E a soberania, quando não temos autoridade para exercê-la, essa responsabilidade sobre o nosso domínio informático, automaticamente a defesa tem que recuperá-lo. Também desenvolvemos uma área funcional dentro da marina, que chamamos de operação no ciberespaço, damos todas as competências necessárias para o comando dentro desse domínio. Tendo em vida este conceito, a Marinha de Guerra criou um quarto junto à comandância do comando do Pacífico, que mantém o comando no oceano, que mantém todas as forças judiciais, a direção-geral de capitania de guardas-costas, e agora que é o comando de ciberdefesa para conduzir operações nesse âmbito. Antes de começar a entrar nas operações, é interessante colocar numa situação, tentar definir o que é espaço cibernético. Nós temos alguns conceitos que são diferentes, mas vamos estandalizar. O ciberespaço conecta todos os domínios anteriores, terrestre, marítimo, aéreo, espacial, e agora o ciberespaço e os conecta. Mesmo assim, para conduzir operações diretas, é necessário operadores no ciberespaço. Esse espaço cibernético tem vários níveis por definição. Existem níveis diferentes. Doutrina, nível hemisfério, país, em que tem diversas camadas, e eu gostaria de formar só três, para que todos estejamos na mesma página. A primeira, que se encarrega da infraestrutura informática, computadores, e, como explicava o professor Uribes, a mesma internet de todos os meios de Wi-Fi, todas essas questões que chamamos de infraestrutura como a primeira camada. A segunda, que é a questão de informação. Informação tanto útil quanto o próprio software que temos que desenvolver para que tudo funcione. E a última e a mais crítica são as pessoas. Nós não nos consideramos parte do espaço ciberal, mas nós somos. Desde que mandamos comandos pelo telefone, por um mouse, nós interagimos com o ciberespaço e estamos neles. Então, considerando essas definições, vemos como o espaço cibernético tem duas grandes partes. A parte que todos conhecemos e navegamos no Google, Netflix, é tudo que sabemos. 10% da internet é isso. Mesmo assim, existe o que eles chamam de web profunda, que é 90% dos bits. Não diria informação, mas são os bits que suportam os aplicativos, o emprego desses aplicativos. E são coisas que não vemos, mas que permitem que isso ocorra. Mas também, tendo esse espaço, nós temos outra possibilidade para outro tipo de informação, na parte mais profunda, por criminosos, que é chamado o dark web. É onde tem os comércios ilegais, as fontes de ameaça para o emprego do ciberespaço, tanto pelas pessoas como pelos estados. Nós navegamos... É necessário ser da marinha para entender. Nós temos uma nuvem representada assim como uma conexão dos conectores em terras, onde os estados trabalham, os governos ficam na metade da profundidade. Wikileaks e os hackers, em busca deles. Não é fácil ter acesso às partes mais profundas e é a parte mais perigosa para nós. Dentro disso, falamos do ponto de vista de guerra, sem falar dos princípios da guerra, mas os fatores da guerra. Nós temos três fatores de guerra que são usados desde a época, da Idade Antiga até hoje. Força, espaço e tempo. No espaço cibernético, isso fica mais complicado, porque o espaço e o tempo funcionam em um clique só. Então, nós podemos ir para o outro lado do mundo com um clique. Podemos ser atacados do outro lado do mundo também, que é mais difícil. Então, isso é uma questão um pouco mais técnica. Então, recorrendo à questão da relatividade, como vamos conseguir o tempo necessário para a reação com relação à ameaça desses ataques. Nós temos que conseguir separar essa função de espaço e tempo. Como vamos fazê-lo? Só melhorando a velocidade da nossa resposta, a reação automatizada, com o emprego de inteligência artificial, para ter os sistemas de respostas que são, na verdade, hoje em dia, pouco usados. Quais são as ameaças? As ameaças afetam a siberania, como nós dissemos. Essas ameaças à soberania são de proveniência externa, ameaças cibernéticas, de organizações criminosas organizadas transnacionais, outras organizações, outros atores, e também ameaças internas, porque também temos criminalidade interna que afetam os sistemas de segurança e defesa. E isso nos torna ainda mais vulneráveis. O que buscam essas ameaças? Afetar qualquer um desses parâmetros ou características da informação. Afetar a disponibilidade é não deixar que tenhamos acesso à nossa própria informação ou aos controles que manejamos para o comando e controle e outras operações militares. A confidencialidade ou sigilo quando há público informação secreta ou confidencial que afeta os endereços nacionais. E, por fim, a integralidade, quando alteram a informação contida no nosso sistema de forma pública para haver disrupção. Então, com esses três conceitos, nós temos que, dentro de navios, aviões, submarinos, qualquer equipamento que crie os sobrespaços podem ser afetados por qualquer uma dessas ameaças. E é importante realizar operações de defesa internas para assegurar que os nossos sistemas informáticos estejam protegidos, tanto os de comunicação como os sistemas militares propriamente ditos. Com relação às ameaças, são características gerais da forma como são empregadas e conduzidas no espaço cibernético. Primeiro, a questão do anonimato, a agilidade e fortuito. Eles buscam prejudicar a estrutura para prejudicar a imagem institucional com questão de ativismo ou para confundir o público. Mesmo assim, sabemos que os mais afetados são os meios econômicos e isso pode afetar o comportamento humano. É importante levar em conta todo o comércio que está ligado a isso. Nós podemos ver que, com relação aos produtos vendidos, principalmente, é maconha. depois, há drogas, remédios, depois livros e, mais abaixo, dinheiro mesmo. Com dinheiro, compramos dinheiro. Esses hackers devem estar malucos? Não. Eles roubam de entidade, roubam o crédito para vendê-lo a um preço muito mais barato e sem se comprometer na interação pública. Como assim? Roubam e criam uma pessoa por 3 mil dólares e isso eu vendo a outro por 100 dólares. Nunca vamos usar esse cartão de crédito, então, isso também não tem como ser encontrado pela justiça. Então, do lado esquerdo, temos os custos. Um dólar, número de social security. 20 dólares. Uma carteira de motorista. Entre 100 e 400 dólares, um diploma. 2 mil, um passaporte americano. Isso é um pouco mais impactante. É uma tarifa de crime organizado. assassinatos, sustos, violações, bombardeios ou golpes. Tudo com tarifa. Vem nas colunas para pessoas comuns, pessoas públicas, pessoas públicas de 3 a 5. Assassinatos regulares ou assassinatos que pareçam desaparecimento ou que sejam mortos como acidentes. Tudo com uma tarifa diferente. Isso é o que existe na Dark Web. Isso é um comércio que já existe. E tudo isso estão dispostos a atacar. Os criminosos estão dispostos a atacar por dinheiro. Isso é uma página na internet do Peru. Como que um ataque é produzido? Essa página pode ser afetada por um ransomware com um resgate em bitcoin. Bitcoin custa mais ou menos mil dólares. De acordo com a urgência de dispor das informações, muitas vezes temos a necessidade de pagar o resgate para obter a informação. Ou simplesmente ativismo. Hackativismo. Vender uma página oficial à propaganda revolucionária, terrorista ou simplesmente contra o Estado. Não afeta diretamente o funcionamento da página, mas afeta a imagem da instituição que está sendo atacada. Outro ataque dirigido, que aconteceu no ano passado, é o vírus WannaCry, que é um ransomware. Foi muito difícil, porque afetou 200 mil sistemas windows para cobrar resgate. Afetou 48 hospitais no Reino Unido, em que os sistemas de cuidado incentivos estavam ligados à internet e poderiam causar a morte de muitas pessoas. Os mais afetados por esse ataque foram os sistemas logísticos. Durante esse tempo, estavam sendo transportados milhões de dólares de perdas por causa do vírus. Há dois meses, houve um ataque global que teve consequências no Peru, nos bancos, nos bancos, associações bancárias do Peru, em que um ataque dirigido à cadeia do Scotiabank teve consequência como danos colaterais. Um dia, tivemos que fechar as agências, na semana seguinte, o Banco da Nação, e depois o outro banco, na outra... Então, os danos foram controlados, não houve perdas tangíveis para os usuários. Mas, no momento em que o banco fecha, as operações não podem parar, os clientes mudam de banco, e aí se tem prejuízo. Antes, numa década anterior, foram atacados os controladores das centrífugas de enriquecimento do urano e do Irã, através de um vírus conhecido como Staxinet. Este vírus tinha o objetivo e foram os anos... Teve um impacto físico e não cibernético. E o exemplo é que esses ataques podem ter consequências físicas, não ficar só no espaço cibernético. Se isso tivesse tido efeitos, isso poderia ter um contágio como a questão de Chernobyl, o que aconteceu lá. Continuando com essa linha do Dr. Uribe, houve um roubo de 10 gigabytes de informação de clientes confidenciais de um cassino. Entraram no sensor de temperatura de uma decoração. E, pelo Wi-Fi, entraram no computador e na rede interna, chegaram a extrair a base de dados. e pode entrar quantas informações em 10 gigabytes... informações confidenciais que vão ser vendidas e que possam ser empregadas para qualquer outra situação. Este é um ataque dirigido. O ataque infecta máquinas que se comportam como zumbis e saturam a vítima. A internet depende da amplitude de banda, de cada banda. Se eu saturo os pedidos, em algum momento, tudo isso não funciona e fica saturado. É como esse ataque funciona para saturar o comportamento dos servidores. Esta é outra forma de fazer. esse 19 de agosto deste ano, monitoramento internacional em que se vê esse ataque de negação de serviços, alguns nos Estados Unidos, na Inglaterra. E isso acontece frequentemente. Com relação a vulnerabilidades e ameaças, nós temos uma pirâmide de ameaça. são as que produzem as crianças que procuram hackear no Departamento de Defesa, de Estado, entidades governamentais e também privadas, como a Apple, podem ter consequências. Nós temos também os crimes cibernéticos e depois afetam também quando vai subindo os Estados pelos efeitos que isso pode ter. Aqui temos a distribuição das ameaças e concentrar nos extremos. Quanto maior a quantidade de ataques, vem de atores externos, mas existem uma porcentagem de 28% de atores internos que são os mais perigosos quando afetam a soberania. Com relação à procedência, atitude, 50% dos ataques são de grupos criminosos, grupos organizados. 12% de Estados-nações é uma pequena porcentagem, mas é o mais perigoso. A cibersegurança e ciberdefesa. A cibersegurança está composta pela disponibilidade, confiabilidade e integralidade das informações que temos no nosso sistema que respondem a um estado de percepção de nós mesmos. Estou seguro quando sento perto do computador e usar minha informação quando quero. Se isso é afetado, então nós vamos ter um problema com a ciberdefesa, que com determinadas atividades de defesa, de resposta, deve recuperar esse estado de segurança, de segurança cibernética que todos os cidadãos devem poder manter quando estão no superespaço. quais são as operações que realizamos no superespaço. Esse é o simulado de um ataque. Hoje, um clique traz muitos danos econômicos. nós temos três tipos de operação, defesa, exploração do espaço cibernético que protegemos. No caso, as entidades de defesas, nós trabalhamos com a proteção de todas as redes e sistemas de informática que nós temos. e isso inclui as forças amadas e forças de segurança. Exploração faz um estudo, busca de espaço cibernético para combater o emprego desse tipo de ferramentas. Depois, a resposta do contra-ataque. Um ataque que todas as forças de ordem têm que contar. Essa capacidade de resposta é uma que vem através de legislações e muitas vezes por falta de consciência existe uma falta de respaldo de leis internacionais sobre autodefesa. Isso acontece em condições de legitimidade para poder responder a esses ataques. Uma quarta capacidade que é muito interessante de observar que é uma análise forense. a análise forense é complementada com engenharia e pesquisa e desenvolvimento. O malware que é uma espécie de ataque que existe na internet evolui a cada seis meses. Eles mudam, eles mutam. Então, tem novos ataques acontecendo todos os dias e todos têm que ser estudados, têm que ser avaliados pelas forças de defesa. E como isso acontece? Isso acontece a partir de uma análise forense para saber qual foi a proveniência do ataque. Isso geralmente é lento. porém é eficaz. Também fazemos uma engenharia reversa, onde aprende o comportamento e o manejo desse malware. Essa é uma nova maneira de abordar. E por que fazer? Uma vez que nós ministramos a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento, trabalha com defesas e ataques parecidos e outros tipos de vocações. qual é a situação atual no Peru? Nós temos um tema que seria os Jogos Panamericanos em Lima em 2019. Nós estamos nos preparando para defender. Nós temos certeza que será atacado. A Copa de Mundo de Futebol na Rússia em 2018 sofreu 25 milhões de incidentes. Nem todos são ataques. porém, se apenas 1% for ataque, é um número importante. Como eu já disse, existe uma carência, uma falta de consciência sobre o emprego do ciberespaço e ameaças que afetam todas as nossas instituições. Os ativos críticos nacionais é uma outra preocupação. Nós temos essa preocupação principalmente com os Jogos Panamericanos. Isso vem a partir de princípios promovidos pela GIDE para a participação e colaboração. Isso tanto no ambiente interno como externo no setor público e privado. A projeção que nós temos isso em termos de potencial de risco. Eu diria que são as portas dos Jogos Panamericanos. Também tem as festas, as festas da pátria que acontecem em todos os estágios. Isso talvez não seja de maneira evidente, mas nós fomos atacados em julho numa província no interior do país. Esse ataque foi contido. Porém, os hackers são muito criativos. No centenário do Peru, nós tivemos muitos ataques. Tivemos ataques nas eleições e também ativos de informática, que é uma preocupação em todos os estados. com isso, eu encerro a minha apresentação e apresento o orgulho que nós temos dessa defesa nacional e pelo ciberespaço. muito obrigado, capitão. A sua apresentação foi excelente. Foi muito interessante ouvir os passos, as medidas tomadas pelo Peru. Agora, vamos abrir para perguntas da plateia. Eu vou pedir que, antes de fazer uma pergunta, faça uma apresentação. Diga de onde vocês são. Nós estamos abertos para responder perguntas da plateia. Bom dia. Meu nome é Kunao Kato. Eu sou adívio de defesa de Trinidad e Tobago. Eu tenho uma pergunta específica. É para o professor Yuribi. você falou de certos dispositivos utilitários. E, às vezes, no meu telefone, eu vejo uma mensagem que, para mim, às vezes, é interessante porque eu não estava falando sobre um certo assunto e, de repente, a mensagem pula no meu telefone. Eu estou curiosa de saber como que esses dispositivos de IoT, eu sei que minha televisão pode me observar, meu alto-falante pode me ouvir, o meu telefone está sempre me dizendo onde eu estou. Quais são os problemas que nós temos que nos preocupar? E eu quero saber isso a partir de uma opinião profissional. Eu quero saber que tipo de medidas que vocês estão tomando para proteger esses dispositivos. Eu vou falar em inglês. A ideia de proteção de dispositivos de IoT, para mim, vocês têm que fazer o mesmo que vocês fazem com o computador. Tente isolar, evite que seja exposto a ameaças, ameaças vindas da internet. Existem muitas soluções. Muitas soluções que estamos falando sobre como proteger esses dispositivos. Por exemplo, no caso de uma casa. Um dispositivo que talvez possa ser atacado, talvez criar um dispositivo que possa nos proteger. isso é apenas uma ideia. Outras ideias são proteger todas as informações nas nuvens. Se você vê o Instituto Nacional de Estudos de Tecnologia dos Estados Unidos, eu recomendo vocês darem uma olhada num relatório publicado, um documento sobre privacidade em seguranças cibernéticas em dispositivos de TI. Esse instituto publica documentos com frequência sobre como proteger seus dispositivos. A União Europeia também tem um guia muito interessante para falar sobre proteção de dispositivos de IoT. Nesse website vocês podem encontrar também todos os passos que vocês podem fazer para proteger seus dispositivos. essa é uma maneira nova de pensar. Esses dispositivos estão em todas as partes. Por isso, o ataque vem de todas as partes. Por isso, nós estamos tentando trabalhar em isolar esses dispositivos e estudar melhor. O Departamento de Defesa também está fazendo vários estudos de casos para saber o que está sendo comprometido. O GIO publicou um relatório sobre dispositivos junto ao DOD. Isso é de um ponto de vista militar. Nós estamos tentando. Nós não queremos cometer erros que já foram cometidos no passado. erros que cometemos como na internet começou, onde de repente tivemos milhões de computadores comprometidos. Além disso, hoje nós temos outros dispositivos entrando no mercado e nós estamos a trabalhar para prevenir. É um trabalho em andamento. Muito obrigado. Mais uma pergunta? Pode falar, senhor. eu sou Steve LaCroix, diretor da Junta Interamericana de Defesa. Minha pergunta é para a senhora Kimberly. Eu trabalhei recentemente no Cibercom. como que os 27 países membros que estão aqui podem colaborar com o empreendimento do tamanho, por exemplo, do Cibercom? isso tudo baseado no desafio que nós temos sobre a maturidade dos programas cibernéticos, a estrutura jurídica que temos e também, mais importante de tudo, desafio que nós temos em termos de compartilhamento de informações. por onde começar? A sua pergunta é excelente. Primeiro, eu iria começar no básico. Começar com colaboração. colaboração com o Cibercomando dos Estados Unidos. Trabalhar junto com embaixadas, equipes que estão trabalhando diretamente com vocês. Isso pode nos ajudar, ajudar a entender quais são os desafios que temos no dia a dia. Tradicionalmente, isso tinha uma colaboração com o Comando Cibernético dos Estados Unidos. Nós entendemos que isso vem muitas vezes a partir do seu adido de defesa que vai até a embaixada e daí passa para o Comando Sul que me informa dizendo quais são os desafios. Como podemos começar a colaboração? em termos de compartilhar informações. Nós compartilhamos muitas informações com as nações que trabalhamos em parceria. Não somente aqui no hemisfério ocidental, mas no mundo todo. compartilhar informação é o início de um diálogo para saber que medidas temos que implementar, saber que tipo de referências que precisamos. Isso para criar uma estrutura e um entendimento claro de o que nós queremos compartilhar e como iremos trabalhar em conjunto. esses são os primeiros passos. Esse é o início de uma parceria e colaboração. Isso em particular com o cibercomando. Em termos de maturidade, nós todos estamos crescendo e aprendendo mais sobre o domínio do cibernético. Ninguém tem todas as respostas. Já aprendemos muito sobre quais são as nossas capacidades. e as capacidades que temos para lidar com novos desafios e ameaças. Já aprendemos muitos e podemos compartilhar essas lições com nossos colegas através de reuniões e diálogos entre os países. Esse é o início do compartilhamento de informações para aprender uns com os outros. para que não temos que estudar novamente lições e reaprender. Temos que usar os recursos que temos para podermos nos desenvolver e ir adiante. Nós precisamos definir aonde queremos ir, saber exatamente o que queremos fazer dentro do espaço cibernético. O que vamos fazer? Uma abordagem holística ou vamos apenas estudar um lado, ou seja, o lado militar. Isso depende. Depende do que você quer fazer. Depende para onde você quer ir dentro do espaço cibernético. Isso precisa ser definido antes de saber como o Cibercom poderá te ajudar. vocês precisam identificar quais são os componentes no dia a dia. Nós precisamos saber como integrar as nossas capacidades e operações. Essa não é uma abordagem padrão. Cada um vai ter uma maneira diferente de avaliar e de saber como trabalhar. eu acho também muito interessante saber que estamos ao vivo, temos pessoas em todas as Américas nos escutando e eu recebi algumas perguntas pela internet. Guilherme Kiss do Peru fez a pergunta que risco nós temos diante a falta de regulamento sobre proteção dos nossos dados em empresas privadas como por exemplo o Google. o Google acessa nossos dados localizações mensagens contatos entre outros. Também tem o Facebook Uber entre outras empresas. Bom eu vou tentar responder o seu equipe. Perigo risco vão sempre existir. Nunca será completamente seguro. Porém existe uma série de fatores que temos que levar em consideração. as grandes empresas tão provedoras de serviço como Uber e Facebook ou empresas de hardware como a Cisco ou IBM entre outras. Essas empresas estão sempre preocupadas com a segurança porque assim que essas empresas têm garantia e têm credibilidade. por isso é importante manter atualizado todos os aspectos de segurança dessas empresas. Por exemplo, o Facebook com frequentemente está pegando uma parte de segurança para tentar suprir essa vulnerabilidade no aspecto de comunicação. No hardware também isso está sendo acontecido. Porém, vem um aspecto crítico que está sendo visto a partir do que o professor Iribi já nos falou. Nós estamos vendo na internet coisas que nós compramos e instalamos e deixamos de observar outras. Por exemplo, se uma pessoa estiver consciente de que a impressora está dizendo que tem um componente de segurança novo e você de repente pergunta quem deu permissão ao computador a comunicar com o fabricante sem pedir permissão para mim. Então, dependendo da proveniência desse computador se não for uma empresa séria pode até criar uma porta falsa no nosso sistema. Um outro sistema complicado é o televisor que faz a mesma coisa. Essas TV, essas televisões inteligentes fazem o mesmo. E, muitas vezes, a autorização é feita automaticamente. Então, a resposta seria existe realmente uma segura, uma segurança, as empresas podem garantir, as empresas estão realmente sabendo que a sua reputação está em jogo, essas empresas estão sabendo que estão protegendo o cliente. Tudo isso tem que ser atualizado com as partes de segurança para evitar as vulnerabilidades. recebemos uma pergunta da Colômbia. uma pergunta, na cadeia de segurança do ser humano, que medidas estão sendo tomadas pelos Estados membros da OEA e a GIDE para assegurar que o fator humano está recuperando nessa ciberdefesa? como eu já disse antes, no meu caso, como um acadêmico, eu diria educação, consciência, passar informações, isso é para mim, na minha opinião, para mim é isso, para mim é essa a minha opinião, educação, conscientização da população, tanto na parte de educação como na parte geral, para responder que preocupações que a OEA e a Junta Interamericana de Defesa tem em termos de cibersegurança, a OEA tem um programa sobre o Comitê Interamericano contra o Terrorismo, este programa busca fazer um intercâmbio de informação crítica entre os Estados, através do estabelecimento de centros de respostas a incidentes, isso acontece em todos os países, fazer oficinas, seminários sobre segurança cibernética e isso fazer em todos os países, assim como exercícios, operações cibernéticas e teve em Lima, se não me engano, uma palestra sobre proteção cibernética para saber que tipo de resposta podemos dar a vários tipos de ataques. cibernética a OEA tem trabalhado com isso, junto com a GIDE. Para nós, esse fórum é muito importante para falar sobre cibersegurança. Nós temos oficiais de várias forças armadas de vários dos países trabalhando em contato com a OEA para fortalecer o que seria defesa cibernética e também desenvolver uma colaboração e estabelecer um sistema de ciberdefesa para mim, vocês podem ter certeza que a Junta e a OEA estão trabalhando incansavelmente sobre defesa cibernética. Muito obrigado, capitão. Obrigado por fazer propaganda do nosso serviço. do CICT. Nós temos muito orgulho do nosso programa de defesa cibernética. É um dos 12 programas de prevenção de terrorismo e 24 membros dos 36 já estão trabalhando ativamente sobre isso. Nós estamos trabalhando com vários programas de defesa de prevenção de terrorismo, inclusive ciberdefesa. O meu nome é Justin Limbert. Eu trabalho com um jornal militar eu gostaria de fazer a pergunta para o senhor do Peru. Eu queria saber como vocês conseguem balancear sua estratégia de cibersegurança junto com o que o senhor Marklein foi dito. Como que seus países estão trabalhando? Vocês estão motivando um relacionamento com o US Cybercom? muito obrigado pela sua pergunta. Sua pergunta foi muito agradável, hein? Bom, em relacionamento que nós temos com a China, nós somos uma fonte principal de recursos naturais para a China. Em questão de ciberdefesa, nós estamos trabalhando com países próximos de nós. isso já foi dito até pela doutora Maclean. Nós estamos trabalhando junto com países que estão próximos de nós, estamos trabalhando também para fazer a nossa defesa durante os Jogos Pan-americanos. Nós estamos trabalhando com o Fórum da OEA. fazemos referência à Aliança do Pacífico. Nós temos um compromisso com a OEA de aumentar as nossas proteções cibernéticas. Nós também trabalhando com o México, Colômbia, Peru e Chile. Nós estamos tendo muito progresso, até de uma maneira bem rápida para poder ajudar com os interesses da OEA. Por isso que o nosso esforço internacional está melhorando. Sua pergunta foi muito boa. Eu sabia que iriam fazer essa pergunta. Nós todos temos parcerias com países diferentes em várias partes do mundo. Toda aliança depende. Ninguém vai impedir que nós podemos fazer uma aliança com alguém. Toda aliança tem o seu mérito, o seu benefício para poder ter um benefício dos parceiros. ou seja, minha resposta é depende. Muito obrigado. Uma última pergunta. Eu sou da Força Aérea dos Estados Unidos. Eu gostaria de fazer a pergunta para a doutora McLean. Eu sou oficial dos Estados Unidos. Então, minha responsabilidade é trabalhar com nações que trabalham em parceria conosco. Eu trabalho muito com segurança cibernética. Trabalhamos com esses países para saber qual é o comando geográfico. Eu sei que, por exemplo, o Comando do Sul trabalha com México, Canadá. Porém, no futuro, eu quero saber o comando cibernético tem interesse em estabelecer um engajamento internacional com nações parceiras para trabalhar direto com o comando cibernético? ou seria uma questão geográfica? Como é o processo daqui para diante? Eu sei que o e-cibercom é um comando novo, mas é por isso que eu gostaria de saber a sua opinião. Muito obrigada para responder essa pergunta. Qual é a nossa estrutura se nós vamos procurar alianças internacionais? Minha resposta é sim. Nós nos estruturamos da seguinte maneira. O cibercom seria, para a minha opinião, o batimento cardíaco. no RJ5, nós temos parcerias internacionais e temos uma divisão que trabalha com essas alianças. Isso, por hora, está 100% no hemisfério ocidental, em particular com o comando sul, ou seja, a América Central e a América do Sul, assim como o Caribe. Nós também trabalhamos do lado doméstico. agora, se você pode entrar em contato diretamente comigo, caso o comando sul queira trabalhar conosco, eu vou dizer que sim. Sim, nós trabalhamos diretamente com o comando sul, assim como com o secretário de defesa do hemisfério ocidental, também trabalhou com o secretário de defesa para políticas cibernéticas, também trabalho com o Estado maior, conjunto, e é um trabalho em equipe, é um trabalho para formar alianças. Eu vou dizer que nós somos acessíveis, que trabalhamos tanto com o comando sul, como outras alianças internacionais. eu não tenho resposta para essas perguntas, mas o melhor ponto de contato seria no comando sul e direcionarei para a pessoa específica. Isso não quer dizer que nós não estamos engajados, que nós não queríamos fazer uma parceria, significa que talvez eles tenham uma resposta mais adequada para o senhor. Talvez eles estejam fazendo um trabalho que eu não sei a respeito. Porém, de onde nós vamos a partir daqui, nós ainda estamos tentando trabalhar. Qual é a melhor maneira de fazer uma aliança? Nós somos um comando novo. Para poder saber qual é a melhor pessoa, organização, para assumir certas responsabilidades, nós estamos ainda tentando identificar. É um trabalho que estamos aprendendo todos os dias alguma coisa nova. Muito obrigado, senhora Maclean. Nos últimos dois, três minutos que nós temos, vamos tentar resumir em poucas palavras todos os nossos panelistas que nós aprendemos hoje. A doutora Maclean deu uma apresentação excelente sobre o U.S. Cyber Command sobre ameaças que não são tradicionais, riscos, tantos de nações, estados, assim como para os cidadãos. O fato que o governo dos Estados Unidos tem elevado o comando cibernético para se tornar um comando unificado, e isso aconteceu este ano, e isso mostra a seriedade que os Estados Unidos estão tendo para assumir esse risco cibernético e saber que é vítima de ataques cibernéticos, saber que tem cerca de 133 equipes onde tem mais de 6 mil pessoas que estão trabalhando somente com defesa cibernética, estão trabalhando todos os dias, isso é um número impressionante, mostra a seriedade, coordenação, cooperação são chaves não somente para o governo dos Estados Unidos, mas também para nossas alianças internacionais. Eu sei que daqui para diante isso será cada vez mais importante, isso acontecerá em todas as partes do mundo. Professor Oribe falando de que nós temos aqui em casa o que temos aqui hoje e mostrar que o mundo de hoje não só está conectado, mas multiconectado à internet ao mesmo tempo, 24 horas por dia, não só por um dispositivo, mas por diversos dispositivos ao mesmo tempo. Então, temos que pensar sobre todos os tipos de infraestrutura que poderiam estar em risco, em vez de focalizar só num conjunto de infraestrutura. O exemplo mesmo de equipamento médico num hospital pode sofrer um ataque cibernético. Basicamente, o que eu aprendi com isso é que qualquer coisa e tudo que está conectado à internet está em risco e que qualquer aparelho, qualquer dispositivo, tão simples como uma câmera, pode ser usado como uma arma para um ataque cibernético. Independente do que pensamos sobre isso, sobre usar a internet, nós estamos todos sendo monitorados, se sabemos disso ou não, nós estamos sendo monitorados todos os dias ao nos conectar com a internet. Então, para mudar o que pode ser, tudo o que disser pode ser usado contra você, então, pode ser tudo que você usa que está conectado com a internet, pode e será usado contra você. Então, vamos para casa e fazer um escaneamento de todos os meus aparelhos que estão conectados. O capitão Anais deu um destaque importante sobre o que o governo do Peru está fazendo, eles estão levando a defesa cibernética muito a sério, fiquei impressionado em saber sobre o comando cibernético que foi instalado no Peru, o que eu aprendi é que não só não devemos perder o foco nos dispositivos que estamos usando, mas também no fator humano. Nós podemos ter um aparelho super seguro, mas se o usuário não estiver levando a segurança a sério, vai estar colocando, vai estar se colocando em risco as questões do dark web, eu gostei da fotografia do submarino que é muito importante para esse público aqui e tudo isso devemos tirar um minuto para pensar sobre isso. Outra coisa que ele destacou é que muitas vezes nós focalizamos em riscos externos, nós temos que fazer um inventário e avaliar os riscos internos nas nossas organizações também. O novo motivo é criar confusão com o público, tipo de ataques, criar o caos econômico e quando um ataque cibernético também tem o resultado físico. Nós vemos isso ir de um lado ao outro entre o mundo cibernético e o mundo físico. Muito obrigado aos nossos panelistas hoje, aprendemos muito nessa sessão matutina e vamos ter mais sessões importantes na tarde. Muito obrigada a todos que participaram hoje.